Música Notícias boas e ruins Se por um lado a LAF concediu mais um título nacional Lajadense deixa a elite do futebol gaúcho Infelizmente foi rebaixado para a segunda hora A gente vai repercutir justamente o Alve Azul E agora a Copa do Brasil também tem pela frente Futebol lá já não acabou Obviamente a gente vai ter muito assunto Para tratar com o técnico do Alve Azul que está aqui conosco A gente vai falar de pádel também De corrida e muitos outros assuntos Com o meu amigo Felipe Schmidt Que nessa segunda-feira está aqui presente No Tá Em Jogo, tu já sabe Em 30 segundos Canoar mais uma edição do único programa esportivo ao vivo Do Vale do Taquari Já sabe, 30 segundos, não perde Música 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 Barra TV em alta definição A gente que tem as formas de interatividade Já está aqui bonitinho, né Tu pode entrar então no nosso site para assistir Tem o nosso facebook.com Barra TV Univates Esse aqui é o youtube.com Barra TV Univates Toda a nossa grade de programação está lá Se tu perdeu algum programa Basta tu acessar Esses canais aqui de interatividade Que tu vai estar encontrando Todo o conteúdo da TV Univates Lembrando que Hoje já começou já O jornalismo da TV Univates Agora tem 60 minutos Brincadeira, hein Enquanto o pessoal acaba reduzindo O que dá A gente aqui está aumentando justamente Tudo que dá para levar informação Conteúdo inteligente para ti E a gente gosta de ter essa interação com o público Então eu já vou avisando, né Quem quiser mandar seu recado Mandar mensagem Pode mandar via whatsapp Ou então também ligar para cá Para a TV Univates 37 14 70 83 Ou então pelo whatsapp Ali a galera vai estar recebendo as mensagens E nessa edição ao vivo Que a gente começa 70 34 Aí a gente começa apresentando os convidados dessa noite E aí tem o meu amigo Pipinho, né Cara mais conhecido do bairro Hidráulica Impressionante, né O repórter esportivo Tudo bem, cara? Como é que está? Pô, estou com saudade de tu Já está louco Tu não volta mais, cara? Muito trabalho, né Eu sei disso Cara, um repórter esportivo Que mais circula pelo estado Impressionante A gente está no mesmo caminho da Univates Quando está todo mundo enxugando, reduzindo Aí é hora de aparecer, né Mais ou menos assim Então a gente está a todo momento aí Com toda a volúpia Para levar sempre a informação Mais fresquinha possível Que loucura Felipe Schmidt essa noite conosco Além do Pipinho, né Cara, o príncipe da maionese do bairro Hidráulica A gente tem hoje Marcos Vinícius Conhecido como Quinho Aliás, de nome vai muito bem, né Muito bonito Seja bem-vindo o nome Obviamente, Quinho Valeu Obrigado pela presença Para a gente poder falar hoje De um campeonato Que está envolvendo dois clubes Do Vale do Taquari E falar sobre uma modalidade Que para muitos é bem conhecida Para outros nem tanto A gente vai entender um pouco mais também Sobre o Padel Circuito Integração de Padel Seja bem-vindo, Quinho Que bom que a gente pode falar Sobre esse campeonato Que envolve dois clubes fortes da região Seja bem-vindo Obrigado, boa noite a todos Boa noite, Marcos Boa noite aos telespectadores Hoje eu estou falando um pouquinho Do campeonato de Padel Que a gente está realizando Entre o clube, o SETE E a SODES Inicialmente esse ano Ano passado Nessas etapas Que a gente fez Fizemos um teste Entre os dois clubes Já tivemos em torno de 96 A 100 atletas participando Então é um É muita gente envolvida Esse ano tem 10 pessoas Só de organização É uma integração Muito legal Pois é, e o Quinho Que a gente já conhece, né Felipe? Pois é, estou sabendo hoje Das qualidades dele Pois é, a gente conhece ele aqui Da Univates Ex-colega aqui da instituição Trabalhava conosco Com ele no setor de comunicação Tanto eu como o Pipe Ficamos surpreendidos em saber Cara, era um atleta também Impressionante, hein Felipe? Tu sabia disso? Não, não sabia Fiquei sabendo Na verdade o Estefânio é quem me deu a A deixa Ó, está aí o Quinho e tal Ah, o Estefânio É fofoqueiro esse Estefânio também É impressionante Legal Estefânio é o filho da brisa, né O cara mais ágil Do campeonato municipal De travesseiro de futsal Porque ele passa algumas informações O time dele está ganhando De todo mundo Impressionante Ele foi para a laranja mecânica E saiu do bonde do tigrão Bom, e nosso outro convidado Dessa noite Meu amigo Sérgio Almeida Serginho O cara que é Identificado pra caramba Com o Lajadense Tenho certeza Que não está sendo Nada fácil pra ele Estar aqui conosco Nessa noite Pra falar De uma notícia como essa Que todo mundo já sabe Evidentemente Porque eu sei do carinho Que ele tem pelo Lajadense Obviamente ele também Não se omitiu em vir aqui E falar do que aconteceu Nesse campeonato gaúcho Ele que acompanha Muitos anos o Lajadense É um dos responsáveis Pelo acesso do Lajadense Hoje o Lajadense Estava até então Na série A do campeonato gaúcho Foi graças muito Também ao Serginho E hoje infelizmente O Lajadense volta Pra segunda Para a divisão de acesso Nada está perdido Tem Copa do Brasil Vindo por aí Mas seja bem-vindo Sérgio Que bom que tu pôde Aceitar nosso convite E estar aqui conosco Independente A gente conversava Quando tu assumiu o Lajadense Quando eu te fiz o convite Eu te disse Cara, independente Do que vier a acontecer Gostaria muito Que tu estivesse conosco Na segunda-feira Porque eu sei Que tu é um cara Firme de palavra E que obviamente Não te omitiria Em momento algum Mesmo com uma vitória Com uma derrota Mas estarei aqui Conversando com os telespectadores Tem bastante gente Torcedores do Alvesu Vendo estar em jogo hoje E querendo justamente Entender um pouco mais Dessa queda do Lajadense Seja bem-vindo, Sérgio Boa noite Obrigado pelo convite Tudo que envolve O nome da instituição Lajadense Nós estamos aí Aptos a responder Aptos a participar Nós Estamos muito tristes mesmo Digo nós Porque não só eu Mas todo o quadro De funcionário Todo o quadro De direção Jogadores também Mas Vamos Vamos agora Deixar baixar a poeira Vamos catar os pedaços E eu tenho certeza Que nós podemos aí Projetar essa Copa do Brasil Para fazer bons jogos E já pensar No futuro do clube Que o Lajadense Não pode parar Pois é Todo mundo que Torce para time do interior Sabe que não é fácil É um campeonato complicado O campeonato gaúcho Tem as duas potências Aí do Rio Grande do Sul Além disso Tem times que investiram muito A gente sabia Das realidades De folhas salariais Mas obviamente Que o torcedor Da região do Vale Itacoari Não queria ver o Lajadense Numa situação como essa Mas o futebol é isso Na verdade Muitas vezes A gente ganha E não dá valor Muitas vezes A gente perde E tem que aprender A começar a valorizar O que se tem Para muitas vezes O time voltar E voltar bem Quantos são os times Que voltam depois De uma queda como essa E conseguem ir bem Em campeonatos próprios Para o Brasil de Pelotas Talvez seja um dos maiores Exemplos disso na atualidade Teve mal Muito tempo Numa segunda divisão Passou por uma tragédia Imensa Lá em 2009 Se eu não me engano E depois conseguiu Dar uma volta por cima Hoje é o único Representante Do futebol gaúcho Na série B Do campeonato brasileiro Felipe Pois é Marcos Não dá para negar Que foi um dia Muito triste ontem A gente está Diretamente envolvido Com o Lajadense E não é só No dia dos jogos Está aí o Serginho Ele sabe A gente está todo dia Lá acompanhando Então você cria um vínculo Com quem está lá Com jogadores Com direção Mas a própria instituição Representa muito para a gente Eu aprendi a gostar De futebol Já observando o Lajadense Jogar Então Logicamente que o torcedor Sente bastante Mas é como tu falou Eu acho que não termina por aqui Tem pessoas muito capacitadas No Lajadense Para reerguer Aliás As mesmas pessoas Que nesse momento Se encontram lá No estádio Ave Azul Como o Everton O Nilson Essa turma que Pegou o clube Numa situação muito pior Do que se encontra hoje Lá em 2009 Hoje é um clube Com estrutura Com um estádio Novo Um estádio que Todos tinham muito orgulho De receber As equipes de fora E muita gente Torcendo para que o Lajadense Permanecesse Exatamente por isso Pela recepção que tem aqui Pelo conforto que se tem Então O Lajadense Hoje é um time diferenciado No futebol gaúcho Não é à toa que foi Campeão de várias copas Biliscou Que teve o acesso Foi só ascensão Ou então estagnava Mas uma parte alta Do campeonato sempre É E eliminações aconteceram Em meio a esse período Mas foram muito mais Situações de sucesso E eu acho que a primeira derrota Da atual administração É essa Porque Você não alcançar Uma Série C Não é uma derrota Era um passo importante Que muitos Nem projetavam Talvez jamais imaginariam Que o Lajadense teria Essa possibilidade Então Ali aconteceu uma eliminação Mas ficou um orgulho Pela campanha Claro que cair para a Série B Não O gosto é amargo O torcedor fica triste Ontem eu acho que foi Um número bem expressivo De torcedores lá Que tentou apoiar Mas eu também Sou um cara Que curto muito a Série B E Tenho certeza que Muitos torcedores Também Gostam dela É uma competição Longa É uma competição Que Tem bons jogos Também Mas Mas aí é que eu vou pegar Teu gancho Filipe Porque a minha pergunta Para o Serginho É justamente essa Eu não sei se tu conseguiu Olhar trechos Pelo menos do programa Segunda-feira passada Serginho Mas a gente mostrou Aqui alguns lances Inclusive eu ainda brinquei Que a garra E o espírito E aí era a Série Tinha que ser aquele mesmo Que vocês tiveram E tu estava com a abraçadeira De capitão Dentro do gol Do Lajadense Quando Naquele momento Do acesso Naquele jogo contra o Cruze No velho E bom florestal Vocês fizeram Uma barreira humana De dez homens Em cima da linha Junto com o Galas Ali E a bola não passava De jeito nenhum Contra o Cruzeiro Para conseguir o acesso Era uma situação Muito diferente Naquele momento O campeonato Da Série B Também tinham clubes E que teve a responsabilidade Junto com os companheiros De levar o Lajadense É extremamente competitiva Não vou dizer que talvez Seja mais do que aquela vez Seja mais do que aquela vez Mas os times que estão lá Tem muita camisa E muita tradição É que toda competição Marcos Na verdade é O que se determina Ela Quando você se constrói Um grupo Você constrói Traz pela qualidade Mas por conhecer a competição Também A Série B É uma competição Muito mais aguerrida É uma competição Onde o atleta Tem que se determinar Por quê? Porque o atleta Está procurando espaço O Caxias Não está contratando Os jogadores Que contratavam O ano passado Estão contratando Os jogadores Que conhecem a competição E é por isso Que eu acredito Que vai ser Um dos grandes Candidatos a subir Esse ano Esse ano sobe um O ano que vem sobe dois Parece que a margem É maior Não é O ano que vem Tem mais o Glória Que teve uma folha Esse ano A Série A De 300 mil Quase duas folhas Mais que a nossa Então a competição Passa a ser mais difícil E não menos difícil Por que que em 2010 Nós tínhamos uma equipe Também que enchia Esse estádio Porque era uma equipe Que se não me engano Nosso salário O maior salário Era 3 mil reais Mas desde o que ganhava 500 Quando ganhava 3 mil Dava no mínimo 5 carrinhos por jogo Então Você tem que Encarar E encarnar A competição Defendendo A tua equipe Eu vou pegar A Série A Tem jogadores Que é diferente O jogador de Série B Acaba entrando mais Nesse ritmo Como o Felipe falou É uma competição Que ele gosta muito Também gosto muito Gosto muito Da Série B Porque muitos jogadores Dali Jogaria fácil A Série A E nunca sairia dali É por falta De aproveitamento Mesmo Agora a Série B É uma competição Que leva um pouco Mais de torcedor Para o estádio Porque pega Jogadores Mais barristas Vamos colocar assim Do Rio Grande do Sul Que tem isso Na competição Do sangue E ela se torna Mais atrativa Pela questão De ser uma Tecnicamente Não tem time Tecnicamente Tão avançado Mas é difícil Você ver um time Que não seja forte Na questão da pegada Lajadense vai ter Que se reestruturar Também nisso Vai ter que buscar O atleta Que entenda Que viva a companhia Eu entendo Série B também Como entendo Série A Se não me engano Eu joguei Eu joguei 14 galchão Eu joguei 9 Eu joguei 5 5 ou 6 Série A 7, 7 E 7 Série B Isso mesmo Joguei 7, 7 E dessas 7 Série B Eu subi 6 Por quê? Porque o nosso time Sempre teve Jogadores Que na verdade Eles lutavam Palmo a palmo E é uma competição gostosa Por isso que o estádio Enche Na Série B Porque os caras vão lá E sabem que vai ver Os caras se esforçando muito Não é o que você vê muito Na Série A Não estou aqui Dizendo que os jogadores Da Série A Não tem esse tipo de vontade Mas muda A forma de jogar Muda A forma de projetar um jogo Muda A forma de se comportar Dentro de campo Então Nós temos que também Se projetar nisso Para o ano E quem sabe Já podemos tirar Uma cópia disso Numa copinha Já preparando para o ano Para que o Lajadense volte Eu acredito que o Lajadense volte Sim Acredito que o Lajadense Hoje é grande Nunca faltou Esse tipo de De característica Nos times da Série A Do Lajadense Esse foi o único ano Que destonou um pouco Onde tinha uma equipe Que era muito menos envolvida Na questão de comprometimento Dentro de campo E na verdade O Ébvio foi muito feliz Eu vi um pouco Da entrevista dele Com o Felipinho Depois Hoje no caso Quando ele disse Que quando você Não se compromete por inteiro Você paga o preço E a conta Ela vem e veio Pois é A gente está encerrando O primeiro bloco Do Tá Em Jogo Daqui a pouco Tem muito mais Lajadense Vou falar com o Kim Justamente sobre esse campeonato Que envolve Dois clubes Do Vale do Taquari Um de Lajado E outro de Estrela Soges E também O Sete Mas esse assunto Para depois Intervalo A gente também fala De circuito Unimédio Corridas Mas é só Depois do segundo bloco Tá Em Jogo Fica aí Que hoje está Intervivo Ao vivo Tá Em Jogo Pela TV Univates Único canal Do Vale do Taquari Que tem 60 minutos De jornalismo Diário e ao vivo Que loucura Te mete né Não Que loucura Em HD Que espetáculo Bom e aqui No Tá Em Jogo A gente está falando agora De Campeonato Paddle Daqui a pouco O Serginho volta A falar do Lajadense Mas tem uma competição Que vai acontecer Na Soges E também Em parceria com o Sete Como é que funciona isso Kim É um Campeonato Paddle Para quem realmente Gosta Obviamente da modalidade Desfruta E tem espaço Para lazer Ou é lá o palcome A competição pesada mesmo Rivalidade entre os dois clubes Tem não Rivalidade não tem né Isso é bem tranquilo Tem lugar para todo mundo Desde o atleta De alto desempenho Que categoria Masculino Nós vamos ter quatro categorias A, B, C e iniciante Iniciante Pegou uma raquete E quero aprender Quero jogar E já pode ir direto Para um campeonato É um esporte muito gostoso Eu já jogo Há 13, 14 anos É um esporte eclético Tanto pode praticar Homem, mulher Crianças Tanto campeonato Ano passado Teve um atleta Se não me engano Tinha 12 anos E limite Não tem limite Até onde 60, 70 anos Essa ideia do circuito Integração Quando é que ela surgiu E por que surgiu Entre esses dois clubes A ideia do circuito Foi ano passado A gente fez duas etapas Digamos como um teste Entre os dois clubes Já há anos Os clubes cada um Faziam o seu campeonato A Sogis fazia com a Sogis Interno E o Sete fazia interno Cada seu clube Então a gente Ano passado Fez duas etapas Uma na Sogis E uma no Sete Onde os atletas De cada clube Poderiam disputar Os dois campeonatos Então no início do ano A gente teve uma Marcamos um encontro Um churrasco Com o pessoal A gente tem um ciclo De amizade Não somente no campeonato Que a gente acaba jogando junto Agora no final de semana A gente acabou fazendo Um encontro Entre os dois clubes E surgiu essa ideia Olha, vamos fazer Um campeonato diferente Então como vai funcionar Esse campeonato Na verdade serão Quatro etapas As três primeiras etapas Serão classificatórias Como funciona? O atleta vai formar Uma dupla Vai jogar Escolher uma das categorias Obviamente Isso vai ser Pré-ranqueado Um atleta de nível A Não vai poder jogar Uma C Para não ficar Disparelho Porque todo mundo Quer ganhar Quer ganhar O troféuzinho Aí que entra A minha pergunta De que forma Vocês vão fazer Esse ranking Já existe Internamente Nos dois clubes É isso? Isso Cada clube O que a gente fez? Pegamos todos os atletas Que já costumam jogar E tem muitos atletas Esse ano Vou dizer especificamente Da Soges Hoje eu sou Diretor da parte Do pádel da Soges Tem muita gente começando Então o pessoal Está se puxando Começaram agora a jogar Marcam toda semana Lá vão jogando Então eles vão começar Lá na categoria C E o pessoal Que a gente já conhece A gente já fez Um pré-ranqueamento A gente vai colocar No nosso site A gente tem um site Em meio do campeonato E onde o atleta Vai escrever Com a sua dupla Vai jogar Essas três etapas Cada etapa Tu vai pontuar O atleta Por exemplo Eu e o Felipe Podemos jogar Numa das etapas Isso é surreal É Ou dar outro exemplo Podemos E aí na próxima etapa Eu posso jogar com o Marcos Se eu fiquei campeão Nas duas Eu ganho uma pontuação O Felipe ganha Na outra etapa O Marcos ganha E eu também iria ganhar O que acontece Nessas três etapas A gente vai pegar Os cinco melhores atletas De cada categoria E fazer o super five O top five lá Que vai ser os cinco melhores atletas De cada categoria Eles vão jogar entre si Não vai ter dupla Tu vai jogar Ficou lá entre os cinco Tu vai jogar com os outros quatro Então essa vai ser a última etapa Para saber quem é o rei do pádel Dentre esses dois clubes Dos dois clubes de cada categoria Cada categoria vai ter um super padelista Essa integração é bacana né Felipe Tem do futebol mesmo A gente tem aí o set com o CTC Fazendo Copa de Integração A gente sabe que os campeonatos amadores Que o Serginho também já bateu uma bola E de vez em quando ainda Pratica o futebol Também tem essa integração E muitas vezes Os jogadores vão para um time Para o outro É legal ter essa rivalidade sadia também Isso é importante para a região né E vou dizer mais Só para criar o gancho Eu vou dizer que O Lajadense mesmo Na minha opinião Ele só ainda não tem Mais ainda Esse espírito Do torcedor do Vale Itacoari Se apaixonado E cada vez mais Para o estádio Por talvez não ter Uma rivalidade maior Talvez se tivesse agora Um corneteiro Por exemplo O Lajadense caiu Existiria também Uma outra força Puxando que o Lajadense Não caísse Agora vai ter né Porque o Guarani de Venâncio A gente sabe da rivalidade que tem né E começa a estruturar Para justamente isso né É a mesma situação A Soeva E a Laf Essa rivalidade Ela é muito forte Então existe uma provocação Muito grande Tanto é que No ano passado Ou foi no ano retrasado Contra o Guarani de Venâncio Ares né Foi Retrasado Isso Casa cheia Porque o adversário Era o Guarani Né Então O torcedor O torcedor vai E foi 0 a 0 Lajadense ficou com o título Da Copa Fernandão Foi em 2014 Foi 1 a 1 lá E 0 a 0 aqui Isso Isso aí Então Eu acho que a tua linha de raciocínio Ela fecha bem Mas Voltando O assunto Eu acho extremamente importante Que aconteça esse tipo de integração né Porque É muito legal assim O fortalecimento De cada esporte Internamente Dentro dos seus clubes né É o caso do Padre lá na Sojes No Sete também Eu conheço muita gente Que pratica Aliás O Padre A cada ano Cresce mais né O número de participantes E tem uma Uma situação Que daqui a pouco Até vai se encaminhar No Padre também Que já acontece no tênis Que é uma integração Não só Entre os clubes Aqui da região Mas já avançando né Pra Santa Cruz Buscando outras cidades Então Eu acho que isso é bacana Isso fortalece ainda mais O esporte É o espírito de cooperação Pra que a modalidade Comece a Cada vez A ser fomentada mais E cada vez Tem mais praticantes Com qualidade Que é o que o Quinho falou Na verdade Todo mundo quer ganhar Todo mundo quer ser lá O top 5 Independente da categoria Que esteja Mesmo que está começando Agora O cara vai querer Obviamente Estar entre os melhores Sempre Não sei se Não deve estar definido Ainda aqui Mas o número de participantes Tem uma ideia Assim pelo menos Que foi colocado Como meta né E a data do campeonato Primeira etapa Dia 30 Dia 30 Dia 30 é no sábado No final de semana A gente vai começar Provavelmente em quarta-feira São os jogos todos à noite Quando o atleta se inscrever Ele tem a opção de colocar Se ele tem algum impedimento Ah eu tenho aula Quarta, quinta e sexta Não tem problema Tu vai jogar Todas as partidas sábado Sábado sim Não pode ter nenhum impedimento Porque é onde vai ocorrer As semifinais E finais Pois é uma coisa Vamos ver se a gente tem no ponto E se está rodando também o vídeo Porque foi enviado via WhatsApp É uma tecnologia É uma loucura né O vídeo da Eu acho que é o Marcelo Giba O nosso clássico bigodinho Lucas Seuba Que também O professor Giba E aí o Serginho conhece A galera também da LAF Muito bem Vai poder falar conosco Vai Pico Esse tal de Giba É um fenômeno né É espetacular né É impressionante Vamos fazer o seguinte Se puder rodar aí Vamos ver o recado Que eles mandaram via WhatsApp Para os torcedores da LAF Depois da conquista Dessa segunda taça Nacional de Giruá Torcedor Começamos a comemorar Título nesse ano de 2016 Foram partidas De muita intensidade De muita entrega Mas o grupo está de parabéns Por tudo que fez E a nossa primeira conquista Em 2016 Desde que eu cheguei na LAF A gente tem esse retrospecto De conquistar muitos títulos E hoje não foi diferente Mesmo longe da nossa torcida Que quando está presente Nos apoia muito Nós sabemos que mesmo de longe Vocês vêm nos apoiando muito Eu queria agradecer também A todos que fazem parte do grupo Por a gente estar sempre conquistando Títulos Obrigado torcedor Mais um ano de conquistas Começamos com o pé direito Hoje foi importante A equipe está trabalhando muito Se esforçando Para conquistar títulos E hoje foi só um começo Esperamos o apoio de vocês Em toda essa temporada Que é sempre muito importante A LAF Esse grupo da LAF Não que o Loja Dense Também não tenha A gente sabe de vários jogadores Loja Dense que tem esse espírito Aguerrido Mas talvez tenha faltado Um pouco mais disso E a LAF tem demonstrado isso Muitas vezes superando Alguma dificuldade técnica Alguma limitação De um atleta ou outro Sabendo de uma folha muito mais baixa De uma liga nacional Da expressão Que tem o campeonato nacional Hoje de futsal E mesmo assim Eles estão conquistando títulos Estão lutando Estão vibrando E isso é consequência Da arquibancada começar a encher Sem dúvida nenhuma Eu falava do Giba Ser um fenômeno Porque é impressionante Qualquer tipo de trabalho Que é colocado Nas mãos dele A coisa acontece Ele faz acontecer Ele tem esse dom Independente do time Idade Porque o time da LAF É extremamente jovem A média de idade Dá 23 anos Isso é uma média muito baixa É bem abaixo Em relação a qualquer comparação Vai ser com certeza A média de idade Mais baixa Da liga nacional E nem por isso O time foi lá Em Jiruay E sentiu Muito pelo contrário Venceu o primeiro jogo Contra uma equipe Que agora Está na primeira divisão Da liga paulista Venceu o Atlântico O Ioca Venceu o Atlântico E 2 a 2 Com o Floripa Eu sei que alguns jogadores Tiveram Tiveram que ser preservados Estavam com alguns problemas Mas o título Já estava garantido Se eu não me engano O título já estava garantido Exatamente por isso Então deu para dar uma segurada A alguns jogadores Que estavam sentindo Claro É importante Essas duas figuras Junto com o Giba O Lucas e o Marcelo A gente sabe Da qualidade Aliás o Lucas foi O melhor atleta da competição Exatamente Então tem o Carlão Que é um jogador Um pouco mais experiente O Pica-Pau O Chico O Christian Também a gente já pode colocar Nesse hall Dos caras mais rodados Mas no mais São meninos Que se destacaram Nos clubes Onde passaram Então quer dizer Há uma qualidade Não foi entregue Simplesmente Os meninos para ele Faz acontecer Não Só que Tem uma A mão dele É calibrada Dá para pegar Um parâmetro Talvez do time da LAF Esse ano Se a gente pegar Por exemplo O cara que esteve aqui Na última edição Está em jogo Rafinha É um jogador jovem Fez 25 gols Em um time Que dá para se dizer Que no estadual De médio porte Que é a SAF 25 gols Uma equipe que caiu Na primeira fase Mesmo assim Foi o vice-artilheiro Do campeonato gaúcho E é uma das promessas De liga nacional Porque nunca jogou Uma liga Ou seja Ele já foi Vice-artilheiro De campeonato gaúcho Mas nunca jogou Uma competição nacional É o caso do Bruninho Também Porque eu assisti Eu assisti duas partidas Do Bruninho Aqui em Lajado E lá Na cidade de Guaíba Que ele até fez Um belo gol Me recordo Se lá ele marcou Mas eu sei que também Foi o destaque E eu conversava Com o Giba Da dificuldade Às vezes De você implementar Na cabeça dos meninos A ideia De que agora A coisa é coletiva Porque agora Antes a bola Era jogada Para eles Resolve E o próprio Bruninho Comentou isso No Guaíba A bola vinha em mim E eu tinha que resolver Então às vezes Tu não olha para os lados E tenta fazer tudo sozinho E pela qualidade Do time da LAF Recheado de jogadores Com mais qualidade A partir de agora Principalmente com o Giba O Giba O Giba não gosta Que ninguém Vai definir as coisas Vai definir ali No momento Do produto final Como costuma dizer O Jaci Na hora da finalização Agora a construção Da jogada Ela tem que ser coletiva Então isso É que ele está Tentando colocar Na cabeça desses meninos A jogada individual É lá Quando estiver pertinho Da área Que daqui a pouco Pode acontecer a diferença Agora No momento que a bola Estiver na mão do goleiro E passar Para o companheiro Que está do lado É de pé em pé Orientando Buscando O melhor jeito De se aproximar lá E fazer a definição Quer dizer Ninguém resolve nada Sozinho Precisa Todo mundo Ter essa mãozinha Até se vocês me permitem Falar um pouco do Giba É muito fácil Falar do Giba Porque é um profissional Totalmente Focado no que faz Sério Eu acredito que Tudo isso está acontecendo Com a LAP Primeiro É o médio e longo prazo Deram essa oportunidade Para o Giba trabalhar E notaram na pessoa Do Giba Desde como atleta Que era uma pessoa Muito focada No que fazia Eu trabalhei também Um pouco com o Giba No projeto dele Dividimos ali a quadra Onde ele Me chamou para ajudar ele É uma pessoa Que você aprende Todo dia com o Giba Uma das coisas Que eu peguei Do Giba Que eu aprendo Eu encontrei Em outros grandes treinadores Do futebol de campo Como o Leão Como o Tite O próprio Vink Que estava aqui E eu sou assim também Não importa O atleta Que está em tua mão Ele não divide A autoridade dele Não divide Falaste agora mesmo Desse rapaz Acho que é Rafinha Que a bola Chegava para ele lá E ele tinha que definir O Bruninho O Bruninho Aqui ele tem que definir Num coletivo Tanto o futsal Como o futebol Ele é dividido em três partes O lugar muito simples O simples O lugar da criatividade Mas sempre em equipe Sempre em equipe E o Giba Ele deixa bem claro Eu acredito Que todo jogador Que pensar diferente Não vai ter espaço Na LAF Por quê? Porque o Giba É muito focado Em prol da equipe E quem pensa na equipe Vai ganhar A equipe que não tem êxito São as equipes Que pensam E contratam Para o ganho Ganho individual O ganho individual Não traz campeonato Traz vitória Agora o ganho coletivo Como está acontecendo Com a LAF Parabéns Aos incansáveis Da diretoria Ao Giba Ao Giba Enquanto muitos Estão procurando Quem está em destaque Ele está procurando Os jogadores No olho Naquele que te destaca Em cada equipe pequena E junta E joga no liquidificador Ele faz uma grande batida Uma vitamina Que sustenta Sustenta o campeonato O Giba está de parabéns Mas não pelas escolhas Mas por quem ele é No vestiário Por quem ele é No dia a dia Porque você não pode Dividir a autoridade A autoridade é tua Esses dois jogos Que eu peguei Com o Lajadense Assumiu o vestiário Deixei bem claro Que cada um Pode ter a sua opinião Mas quem manda No vestiário Sou eu Por quê? Porque eu penso No coletivo E o coletivo Vai trazer vitória O Giba é assim também Acredito que o Giba Ele A Laf Tem que se acostumar Logo com o Giba O torcedor de Lajad Vá ver o Giba No ginásio Porque daqui a pouquinho Só na televisão Quando ele vir Contra a Laf Porque por mais Que o Giba Ele goste daqui Por mais que o Giba Seja maravilhoso Por mais que o Giba Ele hoje Ajuda o projeto A Laf Futsal Vai ter uma hora Que não vai sustentar Porque o Giba É outro patamar E logo logo Ele vai estar atuando Em grandes equipes Tá encerrado Mais um bloco Do Tá Em Jogo Daqui a pouco A gente volta A falar de Lajadense Cantando atipado Eu tenho no circuito De corridas Teve muita gente Correndo ontem E lajado Mas isso é para depois Do intervalo Também a gente vai repetir A data do casamento Do circuito Para todo mundo Chegar lá Então sai daí Voltamos com o Tá Em Jogo Para ver de imediato Como é que foi Ontem de manhã Nossa equipe Foi conferir Cedinho Da manhã O pessoal Caminhando Correndo Praticando Um exercício físico Corrida Sobre Lajadense E aí tinha gente Que não estava ali Para correr Mas sim caminhar Isso é o que Dona Lemise Pratica todos os dias Eu preciso da caminhada De manhã Para eu ter a adrenalina Para suportar o dia Essa galera de verde Veio de Venâncio Aires Para participar da corrida Esforço coletivo Para tornar a atividade Ainda mais divertida Quando vem em grupo É melhor ainda Em função da integração Tem pessoas que não se conhecem Nós não conhecemos Todos os grupos de corrida Aqui a gente já tem Esse prazer de conhecer Encontra esses colegas De faculdade Também educadores físicos Que trazem seus clientes Seus alunos Para cá É importante para isso Mas para outros A coisa é mais séria Pelo menos para Isadora O primeiro lugar na prova Era o objetivo Ano passado ela foi A campeã na categoria Cinco quilômetros Preparação intensa Para quem sabe Levar mais uma vez O título na competição Com certeza Mas dessa vez Vai sendo os três quilômetros Pena não ter os cinco Que é o que eu gosto de correr Mas sete para mim Isso torna muito intenso Para os meus objetivos Então vou ficar pelos três aí Como foi a preparação Para a prova? Treinamento Em torno de duas Três vezes na semana Mais musculação E látis Superação Era o objetivo de alguns Sidney é cadeirante E há sete anos Joga basquete Mas essa era a primeira Prova de corrida Para ele Se preparou para a prova? Fez algum treinamento Durante a semana? Não É só no treino de basquete Mesmo que a gente Faz o esforço mesmo E qual a expectativa Para a prova? Acho que vai ser bom Ao menos participar E competir Coisa é muito interessante Para mim Antes da largada Cinco minutos de aquecimento Muita disposição Para entrar no clima da prova É o tempo em que a estrutura Precisa para se soltar Tanto membros superiores Como inferiores Todos apostos para a largada Ao sinal da buzina Começava mais um circuito Unimed Depois da largada O objetivo é passar mais uma vez Aqui pelo pórtico Ganha quem chegar primeiro Mas não está valendo apenas Uma medalha Ou um troféu O maior prêmio mesmo É a qualidade de vida As pessoas que buscam hoje Uma caminhada orientada Ou uma corrida Elas só tem ganho A sua autoestima Aqueles famosos hormônios Serotonina Endorfina Que são hormônios do relaxamento Geralmente quando os médicos Profissionais da saúde Indicam a caminhada É uma atividade gratuita Sem custo nenhum Pode ser feita a qualquer hora do dia Na categoria 3 quilômetros Quem levou a melhora Entre as mulheres Foi a Isadora Lembra dela no início da reportagem? Pois é Mais uma vez Ela foi campeã Eu achei mais difícil Pelas duas subidas longas Não mesmo muito íngremes E pela dificuldade De desenvolver uma maior velocidade Nesses 3 quilômetros É menor do que Maior a velocidade No caso do que eu faço Os 5 quilômetros E o tempo de prova Dentro do esperado Dentro do esperado 11 minutos e 15 segundos Mais ou menos Que eu vi quando passei correndo ali Valeu a pena todo o esforço Valeu a pena Na categoria 7 quilômetros O primeiro colocado Foi Felipe Tanto esforço para vencer Que o Suarez Escorria pelo rosto O clima hoje está um pouquinho quente Mas quem treina e se dedica O calor faz parte Aí pessoal que ganhou a competição Parabéns O Felipe ganhou a competição Que loucura Também estou correndo bastante Eu sei Correndo os credores Então aproveitar E mandar um beijo Para a nega velha Que está assistindo E pedir para mandar um beijo Está há 4 anos já Que loucura É mesmo E tu vai dizer a data de novo Para a gente se preparar 22 de outubro 22 de outubro Vai ter casamento Vai ter casamento Tem certeza disso Aqui ó Que isso rapaz Vai casar mesmo Está vendo? Sem volta atrás Porque tu está achando ruim? Não Se o convite chegar Porque ela está olhando Ah eu vou mandar um beijo Para o Luciano Obrigado pelo convite Parabéns E tem outra que está olhando também Ah Renato? Está olhando também Mas a gente não marcou a data A gente vai deixar mais para frente Vamos falar de futebol Olha só Sérgio A gente estava falando agora Obviamente nessa queda Que ninguém gostaria Ninguém quer E ninguém espera que isso aconteça A gente sabe que Os erros quando isso acontece Começam a ser apontado Se é problema da direção Se é problema da comissão técnica É uma sucessão Eu acredito De problemas Que vão acabar culminando Com a queda do time Para a divisão anterior Tu chega num momento muito difícil Como o cara que tem a função de mandar A função de coordenar o time Dentro das quatro linhas Como o técnico O técnico interino Enfim O comandante do time Tu só teve duas rodadas para isso Como é que foi para ti Receber esse convite A essa altura do campeonato E o que foi para ti Esses dois jogos? Eu quando recebi o convite De estar à frente do Lajadense Como treinador Para mim foi gratificante Até porque Estava preparado para isso Estou preparado para isso Estou muito tempo no futebol Conheci o grupo E conheço o grupo de atletas Estou como auxiliar Já faz algum tempo aqui Temos uma caminhada E como eu dei entrevista Antes para o Felipinho Se esconder é mais fácil Poderia me esconder Nunca perdi em Lajad Só ganhamos Ganhamos todas as copinhas Como auxiliar Ganhamos Chegamos em quinto Em sexto No outro ano como atleta Subimos o time Para a primeira divisão É fácil esconder Agora difícil é você Quando precisa Uma entidade Você também Dá a sua cara para bater Para brigar Para trazer algo novo Para manter a equipe Entre os grandes Foi isso Eu não pensei Na verdade Naquilo que poderia acontecer Eu só pensei em ajudar E penso em ajudar Estou em luto Pela tristeza Do Lajadense ter caído Mas muito honrado Por estar à frente De uma instituição Tão carinhosa E vencedora Como o Lajadense Que essa parte difícil Essa página Vai passar E logo Vamos estar escrevendo Capítulos lindos Pela frente Mas eslongeado Eslongeado mesmo Por ser o treinador O tempo que a direção quiser Nesse momento Como você falou É fácil apontar erro Começou tudo errado No meio foi errado Foi o jogador Foi a comissão Foi o presidente Foi o ônibus A comida Nessa hora É muito fácil Você apontar Difícil é você Ajudar a tirar Dessa situação O que passou Passou agora O que ficou para trás A direção A direção Vai revir Alguns fatos Vai gerenciar Os próximos passos E nós estamos aí Para continuar trabalhando E para continuar A ajudar o Lajadense A galgar Novos rumos De novo Felipe A gente falou De série B Campeonato Gaúcho Divisão de acesso A gente sabe dos times A gente já comentou isso A gente sabe da história Do Serginho A frente do Lajadense A gente sabe que jogadores Obviamente vão embora Depois a gente tem uma Copa Do Brasil ainda Dia 13 Contra a equipe do Figueirense Alguns jogadores Já começam a deixar O Lajadense Outros vão ficar Para essa disputa A gente sabe que A Copa do Brasil É fase a fase Então isso Obviamente O plantel Ele acaba depois Tendo que ser remodelado Para uma Copinha No segundo semestre Que é sempre o laboratório Do Campeonato Gaúcho E que vai ser Extremamente importante Acredito Esse ano Muitos falavam assim Eu observava já Ah, mas será que vai ter Futebol no segundo semestre? Se cair? Bom, eu não sei ainda O que o presidente Está determinando A princípio tem futebol É o que o Tales comentou Mas nesse momento É crucial ter uma Copinha Para o Lajadense Porque é ali Realmente É onde a gente Vai conseguir descobrir Os talentos Que já tem hoje O Lajadense Que vão ser muito importantes Porque a gente sabe Que é um campeonato Mais aguerrido Com uma folha menor Que é uma disputa Tem viagens longas Dentro do estado O período também Muitas vezes é um campeonato Mais longo Tem frio A gente sabe Que é uma pedreira Bom, aquele quadrangular final Lá Quando o Lajadense Subiu Sobrou pancadaria Até para mim Lá Quando São Paulo Chegou grande Uma loucura Aquilo lá Mas é uma disputa Muito grande Então Na verdade O segundo semestre Acho que vai ser fundamental Nesse momento Para o Vezul Para conseguir O acesso de novo Vai ser Marcos Antes até de entrar Nesse som do segundo semestre Que vai ter Pelo menos foi A palavra do presidente Ontem Após o confronto Porque Foram palavras É interessante Porque o Everton Vivia ontem Um momento muito difícil E na verdade Ele tinha que receber O carinho E o conforto Mas na verdade Quem nos deu o conforto Foi ele Porque ele veio Ele disse que o clube Continua Porque não é fácil Falar isso Depois de um rebaixamento Aí o Sergin Que vive futebol E quantos times caíram E daqui a pouco No outro ano Não tiveram nem força Para disputar a segunda divisão Daqui a pouco Fechou as portas E o Everton Veio e disse Não Teremos segundo semestre E vamos com força Para a série B Do campeonato gaúcho Eu acho que o Serginho Foi muito feliz Quando coloca Que agora Não adianta mais Querer Achar culpado Dizer que foi isso Foi aquilo Até porque O futebol É um pouco engraçado Ele é justo Em alguns momentos E injusto Em outras situações Eu não acho Que a carreira De jogador Tem que terminar Porque ele Teve um rebaixamento Eu acho que não Às vezes eu acho Que ele poderia ser Um pouquinho mais castigado Porque quem caiu aqui Amanhã já acerta Com outro time E a vida que segue Eu acho que aquele Que teve o comprometimento Com o clube Isso deve acontecer Agora tem uns aí Que é meio complicado Só que alguns avisos Foram dados Antes de começar Primeiro a economia boba Eu digo boba Entre aspas Porque primeiro Eu sei a dificuldade Que é você Arrecadar dinheiro Para colocar no clube Agora O que a gente Estava sempre colocando Conversava muito Com os meninos Principalmente da rádio Não era o momento De enxugar tanto Porque ainda nós Tínhamos um campeonato Gaúcho caindo Três equipes No ano que vem Caem duas equipes Então quer dizer Uma equipe A menos Para cair É muita diferença A chance De você permanecer Em números A gente pode comprovar Isso A probabilidade De tu permanecer Na primeira divisão Com só duas equipes Caindo Ela é muito grande Às vezes a gente olha Ah é uma vaga só Não É muita coisa Sem contar que Quem cair A chance de subir É muito menor Porque tem muito time Bom lá embaixo Então de repente Era o ano de Se judiar um pouquinho mais Porque o que acontece Marques Não vai ser um investimento Pequeno para querer subir Cunde uma diferença Sem verba de TV Então o presidente Sabe disso O presidente ontem Falou E é por isso que eu Admiro cada vez mais O Everton Uma situação difícil Como essa Ele admitiu Que de repente A estratégia Não foi a melhor E não foi E não foi Eles sabem disso Não foi E eu vou te dizer É uma responsa E tanto Muitos pessoas Não gostariam de estar Na pele do Everton Hoje Porque Exatamente Agora eu repito É muito fácil É muito fácil A gente estar sentado aqui E dizer que a estratégia Não foi a correta Porque É isso Porque aquilo Mas não é a gente Que coloca o dinheiro ali Tem muita gente colocando E a parceiros Os patrocinadores E os patrocinadores Que também O momento Está muito difícil Para que isso aconteça Mas é importante A gente colocar Essas coisas E aí Dentro de uma De uma situação De uma redução De custos Foram contratados Mesmo assim O Tales Fez um bom trabalho De conseguir Trazer qualidade Agora Às vezes A qualidade Não é igual Ao caráter E isso Acaba dificultando As coisas Mas enfim Eu acho que Faz parte Não é mais Hora de ficar Achando culpados Eu repito Mais uma vez É hora de encarar O segundo semestre Uma Copa do Brasil Que ainda está Em andamento E Bola para frente Está encerrado Mais um bloco Do Tá em Jogo Quando eu voltar Para a gente Findar Esse assunto Do Lajadense Para dar os recados De inscrições Também desse campeonato De pádel Circuito interno Entre Soges E também a equipe Do Sete Aqui de Lajado Mas isso Depois do intervalo Então não sai daí Daqui a pouco Tem mais Tá em Jogo Voltamos Quarto e último bloco Do Tá em Jogo Kim Quem quiser se inscrever Nessa competição Entre dois grandes clubes Do Vale Taquari Gosta de pádel Todo mundo está apto Como é que funciona Isso Para se inscrever No campeonato Esse ano Tem que ser sócio De um dos dois clubes Sócio em dia Com as mensalidades em dia Escolher a tua dupla São duplas formadas Tu já vai com a dupla Paredes definida E a partir da Segunda-feira Agora Dia 11 Abre as inscrições Pode se inscrever Pelo site A gente vai passar Em seguida o site Tá lá O site É setesoges.com.br E o e-mail Padre Arroba Setesoges.com.br Pode escrever também Nas secretarias do clube Ou com a equipe organizadora Que são cinco atletas De cada De cada clube Como é que tu tá vendo A questão da Da modalidade Hoje na região O Felipe falava antes Que cresce bastante O número de adeptos Do pádel Concorda com essa Confirmação Concordo É gradual Não é uma velocidade Agora Nesse momento Eu vou dizer pelo O status da Sojas Tem muita gente Começando agora Porque vai lá Sojas Tu tem o futebol Tu tem o pádel E o pessoal Acaba lá Conhecendo Uma área um pouco Mais reservada É mais Na parte superior Lá do clube E agora Entraram 20 pessoas Novas Que nunca tinham Participado Esse esporte Tem pessoal Que praticam Um período Do ano Depois para Vai jogar tênis Ou fica O inverno Acaba parando Um pouco Mas tanto Quando eu comecei Lá em 2000 Faz muito tempo Faz uns 14, 15 anos Ou mais A gente tinha Primeiro uma quadra E foi aquela quadra Começou cada vez Mais gente Mais gente Vamos ter que construir Outra quadra Foi construída outra quadra O set já tem Três quadras O horário deles Já começa a ter Muita procura É bom para o esporte E para o clube Também Ah vamos ter que fazer Mais uma quadra Daqui a pouco Lá na Sojas Sim Talvez vai chegar Nesse ponto De tanta gente Querendo jogar Como eu disse É um esporte É muito eclético Não tem tanto Pois é Qualquer um pode participar Qualquer pessoa Qualquer pessoa Pode participar Independente do biotipo Isso A gente também vai ter As categorias Esqueci de falar antes Por idade Acima de 45 De 45 a 30 E menos de 30 Cada categoria Tem que ter no mínimo Três duplas Para sair a categoria Que isso é Tranquilamente Pois é E aí A questão dos clubes A gente fala Rivalidade Ela não tem tanta E tal Mas óbvio que Um é estrela Outro é lajeado É a gente Dá uma brincada Até ano passado No campeonato O pessoal de Estrela da Sojas Veio buscar os canecos Aqui E eles vieram Buscar os canecos Lá na Sojas Aconteceu uma 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 Bem interessante A Sojas Foi mais Vitoriosa No set E o set Mais vitorioso Ou seja O bom é jogar Fora de casa Jogar fora de casa Não tem Não tem campo Em casa Não tem vantagem Serginho A gente tem uma Copa do Brasil Pela frente Tu continua A frente Do Lajadense E Nesse dia 13 O que a gente Pode esperar Desse time Pode esperar Empenho Vamos trabalhar Para Para achar Um Melhor sistema Produtivo Para a equipe Vamos dar um estudado No Figueirense Também Até a direção Tomar uma outra Posição Nós estamos A frente Sou funcionário Do clube Temos que ver Também Como é que vai Ficar a questão Dos atletas Porque tem jogadores Que estavam emprestados De outras equipes Que tem que retornar Acho que o Murilo Até está saindo Hoje já O Murilo O Eric Luiz Henrique O próprio Vandinho Estou tentando Ver se a gente consegue Manter o Vandinho Para a Copa do Brasil Também Que é um jogador Que se doa muito Deixa tudo dentro de campo Tem muita qualidade Nós vamos poder Trabalhar Para esses jogos Também Porque a gente não conseguiu Trabalhar até agora Trabalhamos muito pouco Porque pegamos tudo muito rápido Mais motivacional Mais uma bola parada Mais trazendo Captação de informação Do adversário Até agora Meu sonho de consumo É ter uma semana Para trabalhar Para colocar a tua ideia A tua ideologia Só ter uma boa leitura De jogo É muito pouco Mas tem que fazer Com que os atletas Vejam e acreditem Naquilo que você quer Também E a Copa do Brasil Vai dar isso É um torneio Como tu falaste Depende muito Do primeiro jogo Para ter o segundo Eu já sou um sonhador Já penso em ser campeão Também Quando eu entrei Em 99 Com a juventude Na Copa do Brasil Achei que nós achávamos Que ia passar em duas fases Somos campeões Quem disse Que não vai acontecer aqui Então nós temos que Trabalhar com o corpo Mas pensar com a mente Com a cabeça E projetar Como eu disse antes Para vocês Que ontem eu chorava E estava muito triste Por dentro Um amigo meu Chegou para mim E falou bem assim Cara e agora Acabou Eu falei Acabou igual o chão Agora eu tenho que pensar Já as novas vitórias Na Copa do Brasil Para o Lajadense Nós temos muito pouco Para sofrer no esporte Você já tem que projetar O que vai fazer amanhã E é o que eu estou fazendo agora É uma tarefa difícil Uma tarefa difícil E por isso que o Serginho Está ainda envolvido no meio Porque ele tem Essa confiança Porque ninguém mais Acredita no grupo Do Lajadense É absolutamente natural Fazer uma pesquisa Hoje no centro de Lajado Vai dar 100 a 0 Para o Figueirense É normal A gente estava lá ontem Enquanto o Veranópolis A gente viu uma postura Um pouco diferente Porque apesar do Serginho Não ter muito tempo Pelo menos na questão Motivacional E de certa forma Na maneira de jogar A gente viu uma evolução Mas é muito pouco tempo O Figueirense está Crescendo bastante Então é isso que a gente Tem para dizer nesse momento Para os jogadores Do Lajadense O Tomar Que o Serginho Até leve a fita lá E mostre para a turma E a fita Isso aqui é Blu-ray Ah, tu já está Estrela Eu estou no tempo das antigas Mas ninguém acredita No grupo do Lajadense Essa é a grande verdade A gente via o torcedor ontem revoltado Então é assim Agora Também é importante O formulismo Da Copa do Brasil Ela permite Uma situação Daqui a pouco De um resultado positivo Tu joga a vida Numa partida Lamentavelmente Não é no estádio Algeazul Na verdade é isso Eu tenho certeza Que é o que o Serginho Quer ver Comissão, direção E torcedores Porque principalmente Revolta Se tu tem uma doação Dentro de campo E acontece uma reviravolta Dessa É Que tu precisa Para inflamar de novo Mas por que Não se acredita Não é só pelos resultados negativos É pela postura De alguns atletas Alguns Vamos colocar todo mundo Porque também seria Uma grande injustiça Mas a atitude Às vezes Fora de campo Ela determina No torcedor Uma tristeza Muito maior Do que você está ali Observando o time Brigar Dentro de campo Lutar E saber que fora O assunto dos jogadores Também era A situação difícil E a gente sabe Que alguns Não tinham esse assunto Saiu de dentro de campo E independente Do que fosse acontecer Estava tudo certo E não é assim Futebol A bola pune A frase mais Antiga que tem Mas A mais verdadeira possível Então Eu acredito No trabalho do Serginho Acredito na direção E muito Porque o Everton Ele foi Ontem ele teve Rebaixamento E hoje Ele deu a cara Para bater Foi assim Ontem também Todo mundo Que ligou Para o Everton Ele atendeu Ele esteve Agora há pouco Lá na rádio independente Falou também Teve rádios De outros municípios Ligando O Everton Falou também Então nessas pessoas Eu acredito muito Eu acredito muito rápido Num Lajadense De volta A elite Não tem mais estrutura Nem gestão Para ficar Só que infelizmente Não tem como mudar Esse grupo que está aí É o que está aí Então tem que encarar sim A Copa do Brasil Dois minutos para encerrar Essa edição do TEM Jogo Quinho Obrigado pela presença Cara Boa sorte para vocês Que dê tudo certo Nesse campeonato aí Que são várias etapas Então a gente vai poder Conferir diversos momentos O pessoal competindo E obviamente cooperando E tendo também Esse espírito De rivalidade sadia Que dê tudo certo lá E vamos repetir aí Os endereços Quem quiser Então pode procurar O site E também o e-mail Boa sorte Que dê tudo certo lá A gente está à disposição Para divulgação Não sabe o que precisar Pode contar com a TV Anivatas Então ok Obrigado Queria agradecer O espaço Que é muito importante Para a gente estar Divulgando esse esporte Que ainda não é Tão conhecido Assim quanto Futebol Vôlei E outros esportes De novo agradecer Muito obrigado Pelo espaço Valeu Quinho Até a próxima Serginho Obrigado Boa sorte Que dê tudo certo De repente aí Uma nova vida Para o Lajadense Nessa Copa do Brasil Ou enfim Se não der certo Que a gente tenha Um segundo semestre Vitorioso Que é o que a gente precisa A gente precisa estar Acreditando sempre No Lajadense Que é o time da cidade E torcendo para o time Do interior Porque torcer para a capital É mais fácil Agora ir lá E apoiar numa segunda divisão Chovendo e tudo mais É complicado Mas talvez seja isso Que talvez o Lajadense Estivesse precisando agora Dar uma tremida Uma mexida no torcedor Também A gente sabe que muitos Fizeram sua parte Como o Felipe comentou E foram até Erechim Outros Estavam torcendo de casa A gente sabe que talvez Falte um pouquinho a mais O torcedor também empurrar É culpa de muita gente Não é só de comissão técnica De direção De jogadores Tem muita gente nesse bolo Boa sorte Que dê tudo certo Obrigado Marcos Obrigado Marcos Muitos times grandes Caíram e voltaram mais fortes Como o Palmeiras Vasco e Grêmio Voltaram muito mais fortes Corinthians também Com a torcida Muito mais apaixonada Eu acredito que os apaixonados Não vão largar o Lajadense E eu quero ousar aqui na televisão Eu quero convidar Para a gente ir para o Beira Rio Para a gente torcer Pelo nosso alvo e azul Na jogo do Copa do Brasil Porque A palavra que mais se ouviu Nos Facebook E nos Whatsapp Foi Eu acredito Não deu certo Mas eu continuo acreditando Valeu Sérgio Obrigado Até a próxima Boa sorte para vocês Está encerrada essa edição A gente acreditando no Lajadense Tem jogo dia 13 Copa do Brasil Contra o Figueirense Óbvio Uma grande oportunidade Para a volta por cima Quem sabe A gente está acreditando A gente volta Segunda-feira que vem Ao vivo Com mais uma edição Do Tá em Jogo Amanhã de manhã Tem reprise Na quarta às 9h30 da noite E já sabe né 60 minutos diários E ao vivo De telejornalismo É só na TV Univato Obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau